A CIDADE NO BRASIL Nem mesmo eu serei capaz de impedir Nossa única escolha será destruir os satélites Todos eles O único jeito de fazer isso é... Sim Quando eu acessar a Estação Orbital Você deve ativar minha sequência de autodestruição Não! Tem que haver outro jeito Executei trilhões de simulações de combate Todas elas têm o mesmo resultado Minha mera existência coloca a humanidade em perigo Tudo o que sou Cada protocolo Cada código Deve ser apagado Devo morrer Para que outros possam viver Não vou deixar você se sacrificar Ana Torvis me criou para ser uma arma Para destruir meus alvos designados Mas você... Você me ensinou a ser algo mais Um escudo Um protetor Um guardião Ele me deu forma Me deu função Mas você... Me deu propósito Me ajude a cumprir esse propósito Me deixe salvar a humanidade Eu mal te trouxe de volta E já tenho que dizer adeus Eu sempre estive no voce, Ana E eu sempre estarei Não temos tempo a perder Eramis acessou o imperativo abominável O protocolo que criei para... Para usar os satélites contra o viajante E impedir a partida dele Eu presumo que o viajante seja o alvo de Eramis também Meu algoritmo interno me restaurou o suficiente Para minha sequência de autodestruição Ser iniciada quando eu acessar a rede No entanto Eramis descobriu e bloqueou o backdoor Que instalamos na estação Você precisa me vincular manualmente aos controles Leve-o em grama pelo Ourinho Até a estação serafim Não há mais tempo para subir de afúgios O que importa agora é a rapidez Se Eramis acionar os satélites A devastação será incalculável Pode ser que não reste mais nada Para a colmeia conquistar Não podemos permitir isso, guardião Você deve fazer o que for preciso para impedir E eu também Só temos uma chance Está tudo nas nossas mãos A Casa Salvação bloqueou a estação de lançamento E não temos tempo para retomar o controle O Rasputin vai tentar interferir Nas defesas da estação remotamente Para te dar alguns segundos para passar e se transmaterializar Enfazia aí Algum segundos Melhor se preparar A Casa Salvação está em alerta Eles vão com tudo para cima de você A Imperatriz Kaito está distraindo as naves bélicas imperiais Para chamar a atenção da frota Vá até o centro de comando para iniciarmos o envio Aí está Sabia que seria você Pois olhos Essa foi a sua resistência final Eu esperava mais Casa Salvação Destrua um guardião E a vingança polícia será nossa Guardião Erasmus iniciou a sequência de lançamento Nosso tempo está quase acabando Temas de lançamento dos satélites bélicos da Erasmus Estão em 75% Estamos sem tempo E a mínima resistência em conectio É grana pelo mesmo terminal de comunicação principal Não, não, não Os satélites estão em 93% Tem alguma coisa acontecendo Consegue sentir? É tipo um batimento cardíaco? Não consigo sentir Nada Mas tem algo ocorrendo na cidade Na torre O viajante está reagindo Não gosto disso É muito Familiar De fato Não gosto disso Até a próxima O que está acontecendo de novo? O Redemoinho. Peraliza. Não tema. A grande máquina não vai abandonar mais ninguém. Está partindo. O viajante está partindo. Os satélites. Não faça isso. Se você se importa com o nosso povo, você ainda resta alguma coisa no seu coração. Faça-o sentir a sua dor. Chegou a hora. Porquês. Adeus Vermelho. Adeus Vermelho. Adeus Vermelho. Ana. Olha. Maria. Por que? Por que ele não foge? Porque não tem mais pra onde fugir. Estou à disposição. Sua luz não apagou. 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 Certa vez, Ana lamentou ter se esquecido de me ensinar a confiar. Mas agora, como o meu penúltimo ato, confio esse conhecimento a você. Faça bom gosto, Serafim. A humanidade não precisa mais de uma mente bélica. Não quando vocês se unem. Se inscreva no canal. Amém.